Eu nem posso crer que chegou ao fim O que será de mim Em relação a ti Será que vamos cumprir Com as promessas que fizemos De ser amigos eternos Eu não sei não Será que não dá pra parar e pensar Que assim não vai dar não É preciso mudar Porque a amizade do nosso amor vai homenagear Cai em ti Até parece que não me amaste um dia Eu já sabia Do que isso ia dar Não adianta negar Prometeste pra sempre me amar E agora vais me deixar Eu não te conheci assim Olha bem pra mim Tu não és assim Eu não te conheci assim Não te conheci assim Não te conheci